Música No ar, o FMT.ciência, um programa para você aprender mais sobre pesquisa, tecnologia, informação científica e a importância do saber popular. Hoje no quadro Conversa com o Pesquisador, vamos conhecer o professor Elifas Gonçalves Jr., mestre em administração. Ele desenvolve pesquisas na área de empreendedorismo, inovação e criatividade. Ficou curioso? Então vamos lá! Olá, meu nome é Elifas Gonçalves Jr., eu sou professor na Universidade Federal de Mato Grosso, lotado no departamento de administração já há quase 20 anos, e hoje participo junto com outros colegas no grupo de pesquisa de inovação, o que denominamos IGEPAD, Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração. Eu tenho o prazer de dividir alguns conhecimentos que descobri junto ao mundo do cérebro, da emoção, da razão e da intuição, e que para nós administradores não era muito comum. A pergunta que eu queria responder e que me causava uma certa angústia junto com os discentes, tanto de graduação como pós-graduação, é onde nascem as ideias? Por que alguns têm tantas ideias e outras pessoas têm tão poucas ideias? Eu queria algo mais. Quando eu comecei meus estudos, descobri que na ciência social aplicada havia um gap. Nós não tínhamos uma resposta muito clara para onde nascem as ideias da pessoa, do indivíduo. Só consegui resposta depois de dois anos de estudo na Biblioteca de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. E para mim a surpresa, e para a surpresa dos meus colegas no departamento, a emoção. A emoção tem um elemento muito importante no processo de criação. E no curso de gestão, a emoção é relegada a segundo ou a terceiro plano. Os fatores econômicos, racionais, lógicos, matemáticos, os superam. Como resultado, eu consegui abrir uma bandeira e falar assim, é importante entender o que é a emoção e qual a sua influência no processo de criação. Nós conseguimos perceber que no meio do cérebro, chamado cérebro límbico, há dois organismos fundamentais, uma chamada amígdala e outra hipocampo. Esses dois organismos disparam todos os processos de emoção. E não vamos entender uma coisa, que emoção é diferente de sentimento. Às vezes ocorrem emoções no seu corpo e você não percebe. Grande parte do nosso pensamento, ele é inconsciente. Aliás, já há pesquisas hoje que grande parte das compras é inconsciente. Então pessoas, por exemplo, que sorriem mais, que trabalham melhor com o humor, que conseguem controlar o medo, que conseguem trabalhar um pouco melhor o equilíbrio das suas emoções, tendem a ser mais criativos. Se são mais criativos, tendem a ser mais inovadores. A diversidade é fator primordial no processo de criação. Então vejamos o que nossa pesquisa trouxe. Que a emoção precisa ser melhor trabalhada nas organizações. Que a diversidade precisa ser trabalhada melhor nas organizações. Eu preciso de um matemático, preciso de um físico, mas preciso de um poeta, preciso de um filósofo. A hora que um estiver bem enterrado, o outro faz para voar. E quando o outro estiver só voando, o outro puxa e conhece a nossa realidade. Eu preciso desses elementos. Elementos muito iguais não criam, não fazem a diferença. Eu preciso desses elementos diferenciadores. Isso não é fácil para a gerência. Essa pesquisa também ajudou a dizer assim, olha, o que é inovação e o que não é inovação? O pessoal fala assim, olha, o pessoal confunde muito inovação com uma melhoria. As inovações realmente, elas modificam a forma de ver. Elas modificam a forma de existir. Elas dizem, olha, daqui para frente é outro tipo. Então o que essa pesquisa finalmente teve como resultado final e repetindo agora com alguns elementos mais profundos? Que o modelo burocrático da administração hoje, eleito nas grandes organizações e copiado pelas demais, deixou de ser o papel idealizador como o melhor tipo de modelo organizacional. Eu preciso, as organizações precisam, o governo precisa da sustentação aos processos inovadores. Porque o risco que a pesquisa trouxe, o risco é necessário. O risco é um processo natural. E com o risco vem o erro. Se não errarmos, não há inovação. Olha, esse livro aqui, ele começa dizendo claramente, olha, o que é e o que não é inovação. Se você tem uma caneca nova e colocou uma alça ou uma cor diferente, isso não é inovação. Isso não é aprimoramento, o que é muito importante. Aprimore, aprimore, aprimore sempre, que até os princípios da qualidade. Mas chega um ponto que o aprimoramento não serve mais, não adianta. Eu tenho que transformar, eu tenho que modificar. Eu preciso de muita coragem. No segundo elemento, ele busca onde nascem as ideias. Que é a parte da emoção, do cérebro. Eu descobri onde nascem as ideias para o nome da administração. As ideias, principalmente as novas ideias, nascem nas novas concepções sinápticas. Pense numa mangueira. Uma mangueira frondosa, esverjada, bonita. Nos termos de hoje, bem científicos, bem sarada. Uma mangueira bonita. Ela tem frutos quase maduros. Ao lado dessa mangueira, há um pé de limão. Limoeiro menor, mas também bonito, frondoso. Eles estão lado a lado. Há uma brisa. Uma brisa mais forte. E os galhos se tocam. Eles se tocam. Ficam lá por alguns segundos. Nove meses depois, a mangueira dá um novo fruto. Que não é nem limão, nem manga. É uma mistura dos dois. Se você disse, isso é uma maluquice. Olha, a mangueira e o limão não namoram. Não há brisa para dar esse clima romântico. Seu cérebro trabalha o normal. Os criativos quebram essa barreira. E permitem a fazer. Onde está o nosso segredo aqui? O que descobrimos? As novas conexões sinápticas. Onde está a informação? A informação está no neurônio. No neurônio. Olha, naquela menor célula do cérebro. No neurônio. A formação de novos neurônios através de sinapses, que são a junção de novos neurônios, está a nova ideia. Se você conseguiu superar essa barreira do lógico racional e conseguiu viajar comigo no namoro do limão e da mangueira e criou esse novo fruto, o seu cérebro criou uma nova fruta. Você criou uma nova concepção sináptica. Uma nova conexão sináptica. E isso, eu te digo uma coisa que talvez você fique triste. Você ficou mais cansado. Você gastou o dobro de energia de pensar na manga simples que veio automaticamente. Você teve que criar o novo. Ele não existia no seu cérebro. Pasmem. As organizações não estão deixando tempo para as pessoas pensarem no novo. O que precisamos é avisar aos nossos telespectadores que viver só da cópia é um processo que para esse país. É por isso que precisamos aprender a pensar diferente. Há alguns estudiosos da criatividade e inovação dizem que aprender a criar, aprender a inovar se torna até mais difícil do que aprender matemática. Preciso mudar minha forma de pensar. E às vezes isso não é fácil. Agora você já pode começar a ter ideias inovadoras, não é mesmo? O fmt.ciência de hoje fica por aqui. Mas amanhã tem mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho